Te batendo aqui no meu peito Não é qualquer boca que mata a vontade Depois que eu provei o seu beijo Mais uma vez, tô aqui Conversando com o espelho De frente ao semblante Caí entre dois olhos vermelhos Eu te amo demais, não tem jeito Tô sentindo um buraco inteiro E eu não tô pedindo pra voltar Tô me humilhando Tudo que eu fiz você passar Eu tô passando Mas rendou esse pobre coitado Que não soube amar direito Idiota, eu é duro e prefeito Eu não tô pedindo pra voltar Tô de um milhão Tô passando Mas rendou esse pobre coitado Que não soube amar direito Idiota, eu é duro e prefeito Pra ganhar com a gente Para ganhar com o espelho Para ganhar com o espelho De frente ao semblante Caí entre dois olhos vermelhos Eu te amo demais, não tem jeito Me sentindo um buraco inteiro E eu não tô pedindo pra voltar Tô me humilhando Tudo que eu fiz você passar Eu tô passando Eu tô passando Mas rendou esse pobre coitado Que não soube amar direito Tô me humilhando Tudo que eu fiz você passar Eu tô passando Mas rendou esse pobre coitado Que não soube amar direito Idiota, eu é duro e prefeito É duro e prefeito Eu e pelas sofas Eu e pelas sofas Que gostou da tru pergunta É duro e prefeito Eu te amo demais Eu te amo demais Eu nunca soube calmado Obrigado.